E quer conhecer as jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral? A pesquisa é bem simples e pode ser acessada no site do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza em seu sítio na internet um link para a consulta de jurisprudências, decisões sobre o mesmo assunto que formam um entendimento comum. Nele, qualquer cidadão pode pesquisar o tema de interesse preenchendo os campos específicos. As respostas são acórdãos, resoluções, decisões colegiadas sem resolução e decisões monocráticas selecionadas entre as proferidas pelo Tribunal. Mas se na consulta ao banco de dados não for encontrado o assunto desejado, a pesquisa pode ser solicitada diretamente à sessão de pesquisa de jurisprudência do TSE. Trata-se de um serviço de suporte ao usuário para localização de precedentes, ou seja, julgados que já passaram pela apreciação do plenário, do tribunal, para os fins mais comuns do direito. As peças jurídicas costumam receber esse tipo de informação e também para comprovação de decídio jurisprudencial. Então, basicamente, ela serve para esses dois fins. Por mês, são atendidas cerca de 300 solicitações de pesquisa. O prazo de resposta às consultas é de 24 horas, mas o tempo médio para o retorno tem sido de 2 horas e 23 minutos. Para pesquisas mais simples, o tempo é menor ainda, 40 minutos. Para solicitar as informações, basta acessar a página do Tribunal Superior Eleitoral. Depois, as opções jurisprudência e pesquisa por e-mail. Em seguida, solicite sua pesquisa. Nessa área, basta preencher o formulário com dados para contato, como nome e e-mail e número de telefone e um resumo do caso ou processo. A pesquisa pode ser solicitada não apenas por advogados, mas também por servidores do próprio TSE e de outros tribunais e por qualquer cidadão. A gente está querendo diminuir a necessidade de um usuário especializado para realizar essa busca. A gente quer, na verdade, que a pessoa simplesmente lance aquilo lá que ela deseja e que o sistema retorne para ela um conjunto de informações razoável. A pesquisa pode ser solicitada das 9 às 19 horas. O serviço também fica disponível com plantões noturnos às terças e quintas até o fim das sessões plenárias do TSE. E nós ficamos...